No plenário, os senadores fizeram um minuto de silêncio em memória do colega. Em cinco décadas de carreira política, Lomanto Júnior foi vereador, prefeito, deputado estadual e federal, governador da Bahia. No Senado, exerceu um mandato de 79 a 87, primeiro pela Arena e depois pelo PFL. Foi um defensor da causa municipalista.